O chefe de Estado angolano, João Lourenço, manifestou-se na última segunda-feira em Dakar, otimista quanto ao sucesso da Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos, nos seus esforços de resolução de conflitos entre Estados-membros. João Lourenço intervinha na abertura do 8º Fórum Internacional de Dakar sobre a Paz e Segurança em África a decorrer na capital senegalesa. É importante trabalharmos de forma mais coordenada com as organizações regionais e a União Africana por forma a que as iniciativas que venham a ser empreendidas conduzam a resultados efetivos e capazes de ajudar a restabelecer a confiança, a paz e a tranquilidade, a ordem e a segurança necessárias ao nosso progresso e desenvolvimento. Recordou os entendimentos alcançados em Nairobi e em Luanda que conduziram à elaboração de um roteiro de paz. Permitam-me realizar os entendimentos alcançados em Nairobi e em Luanda, em resultado dos quais se criou um mecanismo de verificação ad hoc, cuja missão poderá contribuir para o desenvolvimento da tensão existente na fronteira entre a RDC e o Ruanda e permitir assim que sejam feitos importantes progressos na normalização da situação no terreno e nas relações entre os dois países. Na mesma ocasião, voltou a deplorar o ressurgimento de golpes de Estado em África, sobretudo na região ocidental. internacional. Convidou, mais uma vez, a comunidade internacional a condenar com maior firmeza todos os atos de alteração de governos por métodos anticonstitucionais. Segundo João Lourenço, os golpes de Estado, mesmo sem derramamento de sangue, não devem ser encarados como a resolução dos problemas internos dos países.